Música São artesãs que fazem um trabalho muito interessante aqui em Campo do Jordão Elas reutilizam lãs, então tem as pessoas que criam as ovelhas Elas pegam a lã que não vai ser usada e elas usam para fazer artesanatos Então sim, é um trabalho muito legal, sustentável Elas tem algumas ovelhinhas também, que eu vi ali, tem umas ovelhinhas Que elas criam, acho que umas 5, 6, eu conversei inclusive com uma delas Que organiza esse trabalho É um trabalho sustentável, de reutilização de lãs Então na verdade elas falaram que nem precisam de ovelhas Porque elas usam o material que é descartado das outras ovelhas De outras fazendas que elas já tem contato Então olha que interessante gente, as ovelhas Tem umas ovelhinhas aqui atrás de mim Olha que legal, que bonitinho E aí elas tem essas ovelhinhas aqui Mas elas tem já, né? O da onde tirar essas lãs que elas usam para fazer os artesanatos A gente vai ver É um lugar lindo, tá? É o Parque da Lagoinha Natureza total, né? Campos do Jordão é um lugar que tem muita natureza E é importante você entender isso, né? E aqui é um parque, tá? Na verdade aqui é um parque Tem muitas hortências As aralcárias Que é aqui da região mesmo E é um parque aqui Eu vou dar uma andada no parque agora Olha, lindo, olha que lindo Eu vou mostrar um pouquinho para vocês É esse equipamento que na verdade é um carretel Onde eu estou enrolando esse fio que eu estou produzindo Até aqui, olha, ele está torcido Então já está forte, está resistente, certo? Vou enrolar aqui, deixar só um pouquinho E vou continuar fazendo um fio a partir dessa mãozinha Eu sou Juliana Miller Bastos Idealizadora de mãos tiqueiras A gente começou esse trabalho A ideia surgiu em 2015 Quando a gente descobriu que aqui na região Tinham vários criadores que estavam jogando fora A lã da tosquia dos seus animais E hoje a gente, a partir de então Na verdade a gente começou a ganhar lã De vários criadores A gente chegou a mais de mil ovelhas aqui na região E essa lã toda sendo desperdiçada E a gente ganha essa lã E faz todo esse trabalho de beneficiamento da lã Trazendo de volta esses saberes e fazeres ancestrais Que estavam sendo esquecidos, né? Eu já fazia um trabalho artesanal com a lã Antes disso, comprando lã, pagando caro Trazendo do Rio Grande do Sul Principalmente essa lã E aí descobri que a lã está sendo jogada fora No quintal de casa Foi o que motivou a criação desse trabalho Quando eu descobri a quantidade de ovelhas Eu vi que não era uma lã Que seria aproveitada só pra mim E aí resolvi fazer um trabalho Com mais mulheres Envolvendo outras técnicas Que não só a técnica que eu fazia E colocar mais gente trabalhando com isso E aí foi quando eu me associei à LICA Que é a minha parceira nessas atividades A LICA já fazia um trabalho Ela é daqui de Campos de Jordão Que facilita bastante Eu não sou daqui Moro aqui há 15, 14 anos Mas é mais fácil a gente se envolver Com as mulheres da comunidade Sendo aqui da região Então a LICA que já fazia um trabalho De capacitação de mulheres Em algumas comunidades aqui da região A gente começou a ir a partir de 2016 Fazendo oficinas com umas 6 mulheres Inicialmente E foi crescendo o grupo Gradualmente Conforme a gente conseguia vender as peças A gente pôde aumentar o número de mulheres Participando desse projeto É um pouco isso Que é a história inicial desse nosso trabalho Então desde 2016 Trabalhando com essas mulheres A partir de 2017 A gente criou um espaço para visitação Para começar a compartilhar com as pessoas E com os visitantes Esse trabalho artesanal Como uma forma de pôr uma sementinha Para que as pessoas voltem a valorizar Esse trabalho artesanal E a gente conseguiu aumentar de 6 Hoje para quase 60 artesanos Por conta dessa possibilidade Das pessoas valorizarem mesmo Então quanto mais gente vai descobrindo Sobre esse trabalho Mais gente a gente consegue Mais artesanos a gente consegue Colocar próximos a gente Para gerar trabalho Para as mulheres aqui da cidade A gente faz esse aproveitamento Da lã aqui Dos criadores aqui da região A gente chegou a esse número De mais de mil ovelhas Aqui a gente tem criadores Tem 15 ovelhas Tem alguns que tem 30 Outros que tem 80 Alguns que sempre tralala E essa lã precisa ser Tosquiada quando chega a primavera Para libertar esses animais Desse calor Essa lã estava sendo desperdiçada Agora é recebida por nós A gente ganha essa lã E faz todo o processamento dela De maneira artesanal A gente lava essa lã Com a água da chuva Deixa secar o sol Com o vento Depois tem que abrir as fibras Pentear ela Para ela ficar toda organizadinha Para depois ser fiada Que é a torção das fibras E se necessário for Tingir A gente tem várias cores naturais Da lã Ovelhas naturalmente poluídas Variando do branco Até o preto Com tonalidades de cinza e marrom E quando a gente quer botar uma cor Um rosa, um verde, um azul A gente faz a parte do tingimento Mas a gente opta por fazer Tudo como era feito antigamente Então faz com corantes naturais Corantes feitos de folhas Flores, cascas, sementes, raízes Tudo valorizando o que a natureza nos dá Cuidado do craveio Legenda Adriana Zanotto